Salvação Se Deus está comigo, eu vivo feliz Se Deus está comigo, quem será contra mim? Contra mim Deus refugia o pecado, mas ama o pecado Ele nos atende com piedade e amor Se Deus está comigo, eu vivo feliz Se Deus está comigo, quem será contra mim? Contra mim Se estás desorientado Tal como ovelha que estás perdida Lembra que eu sou o caminho, a vida e as vidas O caminho, a vida e as vidas Se Deus está desorientado Se Deus está comigo, quem será contra mim? Contra mim Se Deus está desorientado Se Deus está desorientado Se Deus está desorientado Se Deus está desorientado Quem será contra mim? Contra mim Amém